Eu hoje estou fazendo um vídeo com o papai de bicicleta. E hoje a tarde a gente vai para as dunas e eu vou tentar voar de parapente. Não, você não precisa voar, Lucas. Mas eu quero e se eu cair está tudo bem, porque é areia. Eu prefiro que você não vá, Lucas. Deixa eu falar com seu pai. A CIDADE NO BRASIL Hoje o dia foi muito legal, foi muito divertido. Com a bicicleta, com o parapente nas dunas, agora eu estou muito cansado do morto, acho que nunca me senti tão cansado assim. Feliz aniversário, foi um aniversário bom, não foi? É melhor. É melhor que casa de festa. Muito, casa de festa porque ninguém merece casa de festa. Bicicleta, brincar com a asa, brincar com o papai, com a Cleo, tadinho da Yara. Está doente no acampamento. Feliz aniversário, te amo muito. Muito, muito, muito. Não teve bolo, não teve parabéns. Ótimo, não precisa dessas coisas todas. A balinha hoje, que a gente comprou na lojinha, foi meu bolo de aniversário. E o parabéns foi a música, com a dança, hoje à tarde, depois do parapente nas dunas. Música Olá, moleque! Essa aqui é a Jordânia, muito surreal. Aqui no meio da estrada, a gente cruza com o nosso guia que levou a gente para o Monte Arão. E aqui nesse asfalto, meio-dia, cruzamos com ele, ele parou, ficou todo feliz de ver a gente. Até queira. Ok, bye bye, have a good trip. Eu estou fazendo muitos bons amigos aqui e ficou triste quando eu falo tchau. Eu vou ficar com muita saudade do Awada. E agora vamos seguir a viagem. Seguir a viagem para uma surpresa que o Awada preparou para a gente. Vamos pai, vem, vamos logo. E agora, Lucas, estamos a menos 120 metros de elevação. Vamos se aproximando do Mar Morto. Eu estou delirando aqui. Apesar do calor, todo mundo no seu limite de aguentar esse calor. Mas eu estou vendo aqui que estamos a menos 360 metros do nível do mar. Muito doido. Estou relembrando dos mergulhos no Mar Vermelho. A gente estava a menos 30 metros, um naufrágio, um avião afundado. Mas de imaginar que a gente está agora a quase 400 metros de profundidade do nível do mar. É muita viagem. Estou delirando que estou vivendo isso com meus filhos. Eu me pego de surpresa. De repente, dou nada. Eu estou rindo de alegria. Estou rindo e rindo e rindo. Porque estou tão feliz. Está tudo tão surreal. Está tudo tão doido. Essa viagem toda. E o Lucas, aguentando firme. A Cleo, aguentando firme. A Yara, com aquela carinha dela. Será que um dia eu vou voltar para casa? A minha alegria, o meu delírio. Chega a tal ponto que eu me esqueço do calor. Eu me esqueço do cansaço. E agora aqui, olhando para esse mar morto. O Awad falou, segue norte, segue norte. Nos colocou num carro para alguém que não fala inglês. E ali, de repente, parou aqui e tem uns quatro cavalos na espera da gente. Isso era o presente dele. Vamos ver em que isso vai dar. É muito surreal. A vida na Jordânia. Agora, haja energia nesse calor. Haja energia. Haja encanto. Mas o encanto nunca pode morrer. A vontade de viver nunca pode morrer. A vontade de explorar nunca pode morrer. Pai, esse lugar é o lugar mais quente que eu já fui na minha vida. Sério, sinceramente. Aqui é o único lugar que eu não queria estar agora. Não tem nenhuma brisa. Parece que eu estou dentro de um forno. Sério, literalmente. O Awad organizou esses cavalos aqui para a gente. Mas, simplesmente, com esse calor, não dá para curtir. Oh, meu Deus! Vamos embora, Pai! Vamos, por favor, por favor. Ok. O calor era tanto que até os cavalos tinham uma aparência miserável. Caracas. A gente está em 690 metros de altitude e lá no Mar Morto a gente estava a menos 400. É, a gente subiu bastante já. Ali, Lucas, está o Mar Morto. E do outro lado do Mar Morto fica Israel e, supostamente, quando a visibilidade está boa, dá para ver daqui a cidade de Jericó e de Jerusalém. Aqui é um lugar muito especial, porque aqui foi onde Moisés avistou pela primeira vez a Terra Prometida. Eu acho que lá no norte é Síria, não é? Sim. No oeste é Israel. E para lá, no sul, é a Arábia Saudita. É. 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 É.